No mundo inteiro, mais de 7 bilhões de pessoas, só existe 4 tipos de pessoas. Nossa! 4 tipos de pessoas. 4. 4. Ok? Vamos nessa aqui. Qual é esse primeiro grupo, essa primeira classe de pessoas? Dá pra entender melhor assim. Vamos nessa aqui. Então, essa primeira classe de pessoas é a maioria, é a manada. É a classe de pessoa que não tem prosperidade, não tem mentalidade rica, tem mentalidade pobre e não tem dinheiro, não tem recurso. Esse é o tipo de pessoa que é a maioria do mundo e provavelmente seja a maioria de vocês aqui. Tem solução? Sim, tem solução pra esse tipo de pessoa, esse tipo de classe. E a solução é educação. Isso que se você está aqui, você já está indo muito bem. Isso aqui que vai fazer com que você chegue no grupo 2. Que é o grupo que a gente vai falar agora. Que esse segundo grupo, essa segunda classe, esse segundo tipo de pessoas, é o grupo que não tem dinheiro, não tem a prosperidade financeira, mas ainda. Porque ele está formando a mentalidade rica e tem tudo, ele tem tudo pra ser um futuro milionário. No mínimo, ou pelo menos, ter a liberdade financeira. Trabalhar com o que gosta, fazer o que quer, a hora que quer, quando dá na telha, por aí vai. Esse é o grupo que ele não tem dinheiro, ele não tem o recurso, ele não detém o recurso, mas ele detém a mentalidade. Ele ainda não sabe como fazer, não sabe como fazer o dinheiro, não sabe como fazer o recurso, como chega lá. Mas tem uma grande base e sabe, pelo menos, o começo. Sabe como conseguir as informações certas e sabe como agir corretamente. Esse é o grupo que eu quero que vocês saiam do primeiro e vá pro segundo grupo. Com isso aqui, com essa aula aqui, com essas aulas que vocês estão tendo. Espero que você saia de um e vá pro outro, implementando tudo o que eu falei aqui, estudando, anotando, seguindo pessoas que têm um padrão maior que o seu, correndo atrás de mais informações, quanto mais melhor, para tornar essa informação conhecimento e do conhecimento passar para a sabedoria. Certo, gente? Informação, se você não fizer nada, entra no ouvido e sai no outro. Conhecimento é quando você aplica, se você aplicar, isso é conhecimento. E, se você nem precisar aplicar, você já aplicou tanto, que nem precisa nem fazer nada mais. No automático, tá lá, isso é sabedoria. Então, vamos lá pro terceiro grupo. Qual é esse terceiro grupo? É até curioso. Vamos lá. Esse terceiro grupo é o grupo que tem recurso. Tem recurso, muito recurso. Mas não tem mentalidade. Esse é o grupo que ganhou na Mega Sena, que recebeu herança. Esse é o grupo que ganhou muito dinheiro, sei lá, em algum processo, alguma coisa desse tipo, que não tem a mentalidade. Mas esse grupo também tem solução. E até é mais fácil do que o primeiro grupo. Porque no primeiro grupo ele não tem nada, nem recurso e nem a mentalidade. Esse grupo aqui, ele tem o recurso. Se ele quiser ter acesso aos melhores mentores, às melhores pessoas, aos melhores caras que chegou lá, aos melhores caras que ensinam, ele consegue. E ele corre atrás. O complicado, o problema, é porque quando você ganha na Mega Sena, quando você recebe muito dinheiro, seja como for, processo, herança, o que vai, sabe qual é o problema? Porque quando as pessoas recebem, as pessoas não estão nem aí, elas não estão nem aí, elas estão cheias do dinheiro. Para quê? Porque elas vão correr atrás de informação mais, para ficar com mais dinheiro ainda. Elas não estão nem aí. E gastam tudo, tornam tudo. E já era. Esse é o nosso terceiro grupo. Terceira classe que tem aqui no nosso planeta. Esse é um grupo bem reduzido. Que tem dinheiro, certo? E não tem a mentalidade. E nosso quarto grupo, que vocês agora devem saber, né? É o grupo de quem chegou lá. É o grupo de quem é os bilionários aí, os milionários que chegaram lá com suas empresas, com suas startups, com seus projetos milionários, seus projetos bilionários. É quem tem a mentalidade, mentalidade milionária, mentalidade rica, quem tem a prosperidade financeira, e quem detém o recurso. Essas pessoas aí são as que são as cabeças do sistema. São as que, dependendo de qual pessoa você está falando, que controla o sistema. Certo, gente? E essas são os quatro tipos de pessoas que existem no nosso planeta inteiro. São as cabeças do sistema. Obrigado.